A Superfit mais uma vez arrebentando, inovando para você comprar o seu Fiat zero quilômetro. Agora, direto do estoque da Superfit. Dá uma olhada nisso, são várias unidades à sua disposição, você vai escolher à vontade. Vem pra cá, é um feirão direto do estoque da Superfit, tá realmente assim diferenciado com condição especial. É, Mônica, vale a pena falar que a partir de hoje, se você não aproveitou o feirão de fábrica, se você passou o fim de semana sem comprar o seu carro, vem pra cá. A Superfit abriu o seu estoque só pra essa ação. Ah, eu adoro isso. Pra você vir escolher aqui o carro direto da fonte, é da onde o carro chega da fábrica. Aqui você vai escolher todos os modelos. Vamos dar um exemplo? Vamos, claro. Vamos falar de novo Uno. Você pode ver que eu tenho todas as versões, duas ou quatro portas, Sporting, Vivaça, Economy, todas as cores, opcionais. Agora, você vai comprar novo Uno a partir de R$ 24,990. Mas venha escolher o modelo que você quiser, você pode colocar alguns opcionais e aí você vai montando o seu carro. Claro. Ele parte de R$ 24,990, um Uno Vivace Flex 2012 é muita moleza. Mas isso é aqui. Aqui, vem pra cá porque tem plano de financiamento diferenciado. Eu vou estar aqui pra esperar você pra vir comprar o seu Fiat Zero Kilómetro. Isso aí, olha, tá? Realmente uma grande oportunidade que você não pode perder. Vem escolher o seu Fiat Zero Kilómetro aqui, direto do estoque da Superfit. Aproveitei aqui no Trevo do Tarumã. Muito fácil de encontrar do lado da Unimed, pela Vitor Ferreira do Maral. Isso, é facinho de chegar. Aqui tem estacionamento na frente. Veja porque o Fiat Zero Kilómetro é o seu Fiat Zero Kilómetro. E a Superfit fazendo isso pra você.